Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu Kai Devia me preparar antes de fazer esses vídeos, às vezes engasgo Mas enfim, esse vídeo aqui é um FD, é uma opção em debate, de personagem Fazendo uma sequência com o Gastinho da Shell, que eu fiz da Motoko, com o Sanagi No FD de personagem anterior, esse aqui eu vou fazer do Batou Porque eu adoro Batou E porque eu acho que é um pouco justo também debater um pouco mais o Inocence Batou do Inocence, o batou que eu vou pegar é o batou específico do Inocence, não o do mangá Não o do Stand Alone Complex, nem os próximos batous versões alternativas Eu vou pegar o do Inocence, que pra mim é o meu batou preferido Tá que o do Inocence e o do Gitz Clássico são bem próximos, então dá pra pegar os dois Batou Inocence barra Gitz Clássico, mas a pegada é essa Batou tem a mesma pegada que a Motoko no sentido de origem Ele também é um ciborgue de corpo completo Não sei se ele tem alguma parte orgânica, provavelmente alguma parcela do cérebro Do cérebro dele é orgânica Mas de resto ele é completamente ciborgue Ele também é militar, provavelmente militar Com a Motoko desde o início Eu acho que eles guerrearam e batalharam juntos, se eu não me engano E eu não sei se tem história de origem dele, se tem eu não me lembro Da Motoko tem a história de origem dela, no Gitz do Saki E tem a Rise que fala especificamente do meio termo ali na sessão 9 No batou eu não tenho certeza se tem de fato a origem dele Então eu vou debater mais a perspectiva do batou ciborgue, do batou já no presente No caso do Inocence E não das variações no decorrer de um processo de amadurecimento de um batou mais juvenil O batou é aquele cara que é uma boa pessoa Que é correta e certa É uma pessoa extremamente inteligente Extremamente hábil Ele só perde para a Motoko em hackeamento na sessão 9 Acho que o Skull é com certeza melhor que os dois Mas em hackeamento de dinâmico, de combate Em perspectivas estratégicas Ele é um militar completo Ele é só inferior a Motoko, mesmo porque a Motoko é a pelona Mas ele é um militar completo Só que ele não é um militar completo no sentido de ser insensível Ele é uma pessoa extremamente sensível E de acordo com o Inocence Um tanto quanto obscuro Com uma característica de personalidade um tanto difusa Tanto no sentido de como ele enxerga o mundo Embora ele seja uma pessoa correta Uma pessoa que não faz o mal Ele é uma pessoa um tanto quanto Complicada Ele é mais, eu diria Imoral Em certo sentido Do que a Motoko O batou tem umas imoralidades Umas idiosincrasias dentro dele Você percebe isso, por exemplo Quando, embora ele seja Ame a Motoko Ele deixa ela ir embora Ele deixa Ele faz Ele simplesmente submissa a Motoko Em certo sentido Porque ele tem uma grande admiração pra ela Mas ele deixa o Popit Master fazer a conexão Ela fazer a conexão com o Popit Master Quando ela é hackeada Ele protege ela Ele esconde ela E deixa ela fugir Digamos Ir pro mundo Pra ela não virar Não ser Destroçada Desmembrada Perder a memória Perder o corpo Perder tudo Porque a Sessão 9 É uma sessão de inteligência secreta E não se pode Extraviar Nada que se tenha ali dentro Então ele é totalmente submisso A essa sessão governamental também Mas ao mesmo tempo que ele é submisso Ele é extremamente anti-regra Ele é anti-ético Em grande maior parte do tempo Vocês percebem em Inocência Quem viu Inocência Que ele quebra regra o tempo inteiro Não sei se é isso por causa da Motoko Não tá mais junto dele Ou por causa da situação específica Mas ele é o tipo de pessoa Que é muito O fim justificam os meios Às vezes Então ele é um pouco problemático Embora seja uma pessoa de caráter muito íntegra E muito, digamos Bondoso Tem o Bass Round Com o cachorro dele Tem o trato dele De ele ser um ciborgue Mas ser o ciborgue mais humano Que tem Bem mais humano do que a Motoko Ele mantém Os hábitos De beber De Enfim A casa dele é extremamente Calorosa Extremamente particular Íntima Com literatura Livros Organização dos móveis As posses que ele tem Desde aquele globo lá Que tem um peixe girando Quanto o próprio trato dele Com o cachorro dele A intimidade que ele tem com o cachorro E a ambiguidade que ele tem No respeito com As máquinas Tanto que ele chega a ofender Grosseramente No fim do inocência A garota que ele resgata Porque ele tem uma espécie De bom senso De caráter Dúbio nesse sentido Porque ele Não defende tanto A humanidade Mas defende A alma Ele defende A espécie de Núcleo Humano E não O corpo humano Então ele já não é tão orgânico Mais Ele é uma pessoa que defende A consciência A cognição O mínimo Da existência Então tem esse pequeno detalhe No batom Chega ao ponto Onde ele É brutal Com humanos Ele também é brutal Com robôs Quando ele mata A primeira robô Ele tem uma cara De adrenalina E de repulsa Do que ele está fazendo Aparentemente Ele sente uma espécie De mal estar Em matar um robô Embora ele precise matar Porque ele é um militar Ele é um Infantaria E no caso do Inocência Ele tem Meio que é um Vietcong Porque ele tem uma roupinha Meio engraçada De militar americano Enquanto ele invade A base Do Locus Solus Que é a empresa Que estava Escravizando Os seres humanos E roubando O ghost deles Para Alocar esses ghosts Em robôs Para esses robôs Ficarem mais Humanizados E Venderem O produto Junto com Uma espécie de programa Paralelamente Ao Miá Um programa De fato Vivo Posso dizer assim Então tem todo esse esquema Do Batol Ele Dá Muita Mas Muita Muita Respeito E muita Dignidade Para os robôs Ele meio que Se enxerga Nos robôs Ele meio que Se enxerga Como um corrupto Como um humano Corrompido Embora ele seja Ético Ele é Corrompido Nas suas ações Ele chega Naquela parte Da Yakuza Ele literalmente Em vez de fazer A coisa de maneira Suave Ele vai lá E mata Todo mundo Ele pega A sua machine gun E mata Mais de 20 pessoas A sangue frio Porque ele Nem pisca Embora ele pisque Para matar A primeira androide Ele fica um tanto Consternado Ele não pisca Para matar A Yakuza Mas ao mesmo tempo Ele tem uma grande Empatia E um grande Ressentimento Das robôs Terem matado Os humanos Da humana Com a cognição Roubada Com o ghost Roubado Inserido Dentro de um robô Ele fica muito puto Para ela ter matado Humanos Então ele tem Essa ambiguidade Absurda Entre Uma hora Ele defende Os robôs Porque os robôs Foram Corrompidos Pela humanidade Da menina Pelo ghost Da menina Que os robôs Seriam puros E ele também Fica bravo Com a menina Porque ela matou Humanos Porque ela matou Seres policiais Inocentes Então o Batota Tem essa ambiguidade Extremamente interessante Sabe De ele não Estar no meio termo Mas ao mesmo tempo Ele é extremamente pragmático Como a gente vê no clássico A Motoko Toda existencialista Onde está o meu eu Onde está o meu ghost Quem sou eu Qual parte do meu corpo Realmente me pertence Minha memória me pertence Já o Batou Ele é Anestesiado Ele tipo Ele pensa as mesmas coisas Só que ele não busca as respostas Ele não é investigativo Ele não é ativo Ele é passivo Ele é tipo Melancólico A Motoko Ela é Digamos Rebelde Completamente rebelde E o Batou Ele é um Passivo agressivo Ele é melancólico Ele tem os mesmos questionamentos Tem os mesmos conflitos Que a Motoko Ele não tem corpo físico mais Ele é um cachorro Do governo Ele tem o corpo dele Precisa de manutenção Ele precisa constantemente Estar vinculado Às instituições governamentais Ele obedece elas Ele Mas ao mesmo tempo Ele tem essa rebeldia Agressiva De quebrar as regras De fazer as coisas do jeito dele De fazer as coisas de maneira Ele é extremamente genial Um ótimo investigador Um ótimo policial Um ótimo combatente Mas ele é Imprevisível A Motoko também é bem imprevisível Então tem todo esse esquema De eles se tornarem imprevisíveis Apesar da Motoko ter chegado e falado Que por eles serem ciborgues Eles tendem a ser previsíveis Os dois personagens Eles não são previsíveis Nem a Motoko é previsível No clássico Ou no Inocense E nem o Batou é previsível O Batou Ele cuidava da Motoko No primeiro Ele era meio que o pai Eu vou passar as imagens no Google Para vocês darem uma olhada O que eu falo Mas ele era meio que O irmãozão O irmão mais velho da Motoko E já no Inocense Ele tem aquele Clima de Luto dele De perder a melhor amiga De perder a presença Da melhor amiga De não poder estar ao lado Da Motoko Então Talvez Ter algum sentimento afetivo Não desenvolve Esse sentimento afetivo Entre a Motoko e o Batou A Motoko Ela é bissexual Mas acho que eles nunca Se tiveram um relacionamento De verdade E o Batou Tem todo um carinho De irmão De pai De família Com a Motoko Ele tem muita empatia Com ela E a marca registrada dele Que também tem em outros filmes É os olhos de vidro Esses olhos vítreos Que trocaram o globo ocular Que é um olho Que é mais fácil de hackear A Motoko vive hackeando esse olho Principalmente no Saki Então ela zoa Para caramba o Batou Mas ao mesmo tempo Que é fácil de hackear Essa interface dele visual Ela é uma interface Que dá uma Uma visão muito boa Para a tática militar Enfim Para a ação Para ele conseguir ser eficaz Com o Infravermelho Com outras Outras tecnologias específicas No modo ativo Mas enfim Todo esse luto Que ele tem com a Motoko No Inocence Toda essa carga De Que bosta Toda essa carga De De Falta Que ele sente dela De ela não estar mais presente É muito interessante Como ele lida com isso Como ele lida com essa situação De ele ser esse Borg Com a situação dos robôs Com a situação dele ter De fato Um cachorro Um animal de estimação Com a submissão dele E ao mesmo tempo A rebeldia dele Em ser da Sessão 9 Em ser um agente Da Sessão 9 Cosplay bizarro Mas enfim Temos várias imagens engraçadas Quando você vai ver Nas imagens do Baton Mas enfim Ele é um personagem Extremamente interessante É um personagem Denso No Inocence Ele fica muito mais Muito carismático E ao mesmo tempo Que Você entra na intimidade Do personagem Ou você também Entra na parte Existencialista Do personagem Ele meio que sobrepõe O que era o Motoko No Gits clássico Ele faz o papel Da Motoko No Inocence Embora ele seja Uma marionete Da Motoko No Inocence Ele faz o papel dela De ser o cara Que reflete O cara que questiona O cara que está ali Meio que Apático Submerso A um existencialismo Melancólico Você percebe Plenamente Que no Inocence Ele está muito Mas muito Melancólico Assim Tipo É uma coisa Bem resignada Bem triste Sabe E ele tem Toda assim A sua confiança Abalada Embora ele seja Meio que Que arrogante Em alguns momentos Ali Quando ele faz As coisas Do jeito que ele quer Ou quando ele Raqueia E sobrevive ao Raqueamento Do colega dele Que eu não lembro o nome Daquele hacker especial Que é um boneco Também Ele transforma O corpo dele Num boneco Enfim Cortando aqui Tem todo esse esquema Dele Tem essa Essa expressividade Violenta No seu ego Mas ao mesmo tempo Você Enfim É um personagem É um personagem Muito complexo É um personagem Muito De lua Às vezes Não de lua Mas Dinâmico Onde por um lado Ele é arrogante Alguns pontos Ele tem uma espécie De Ação Assim Mais Masha Digamos Egoica Em outros Ele é bem Frágil Ele é bem Caseiro Ele é bem Suscetível Então Essa pegada Do batom Essas grandes Facetas Que o batom Expressa Eu acho Extremamente interessante Embora ele No fim das contas Ele acabe genocidando Tanto humanos Quanto robôs Porque ele precisa Matar todos os robôs Que são As bonecas Lá na instituição No navio Onde ele invade E Ele é impiedoso Ele mata as pessoas Ele não tem tanto Ele não é tão sensível Em vários momentos Do anime Eu não sei Realmente conforme Eu fui falando aqui Pensando sobre o batom Eu cheguei a várias Ambiguidades no personagem Principalmente No inocência E A cena final A cena mais impactante Quando ele vê O Toguza A filha do Toguza E a boneca Que o Toguza dá Para a filha dele Expressando O Impacto ímpar Assim Do batom Com o cachorro na mão Vendo Uma espécie de Transferência De uma humanidade Transferência De uma corrupção Para a boneca E a boneca Se tornando A mimese Da humanidade Através da tendência Da humanidade A se replicar Em toda a sua Enfim Potência E Criando Uma vida outra Uma vida artificial Que seria um robô Que seria um android E Corrompendo esse android No processo Por aí Enfim Esse é o Batou Essa é a OCP Do Batou OCP não A FD do Batou Falando um pouco Sobre as diversas Apreensões Que ele tem No anime Principalmente nos filmes No caso dos filmes Do Inocência Do clássico E elaborando um pouco Mais o papel Que ele tem Em relação dele Com a Motoko Em relação dele Com a Sessão 9 Em relação dele Com a própria Física dele Com o corpo dele Tanto que ele É bem rebelde Também no sentido De ele programar O braço dele E conflitar o software Dele Que é o software padrão Que ele está lá Na manutenção Ele perdeu o braço Ele atirou 5 vezes No próprio braço Uma vez Ele foi trocar o braço Fazer a manutenção E o engenheiro Percebeu que ele Ele é um programador Ele reprograma As funções físicas dele As funções Do corpo ciborgue dele E dá conflito Com o software base Tanto que ele tem Aquele braço Que nem a braço Que ele explode O braço dele E vira uma espécie de Sei lá É Arma Uma arma em si Um braço Bionico Mecânico Mas não Que perde o formato De um braço normal E estorma um braço Completamente bizarro Que ele usa Para derrotar Uma das bonecas Lá na inocência Mas é isso pessoas Obrigado por me ouvirem E até um próximo Vídeo de personagem Eu sei que esse vídeo Ficou um pouco difícil Porque eu comecei A refletir sobre o personagem No meio do vídeo E ficou um pouco Estranho Mas Ficou inconclusivo E bizarro Como o próprio personagem Também Eu não consegui Aprender ele De maneira completa Mas é isso pessoal Obrigado por me ouvirem E até mais Falows